Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Tô aqui tomando meu café da manhã, um cafezinho com leite, que eu gosto, eu faço café com leite, eu já fiz um vlog e mostrei pra vocês como que eu faço meu café com leite, é tudo diferentão, tá? Coloco chia, gergelim, coloco um monte de coisa, que é a refeição da manhã, né? Aí, olha, tô comendo cuscuz, fiz na minha cuscuzzerinha que eu ganhei, até tem um vídeo ensinando como que eu faço. Aí, eu tô passando aqui pra falar com vocês, primeiramente, você que é a primeira vez que tá aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Ou bem-vinda, é sempre muito bom ter vocês aqui comigo, não esqueça disso que eu tô sempre falando, tá bom? Vocês fazem uma diferença enorme na minha vida, vocês não fazem ideia como que vocês são importantes pra mim, tá? Eu fico aqui sozinha, ó, tá uma baguncinha ali, ó, no cantinho do café, que eu tenho que guardar aquelas coisas ali, de compra que eu tenho que guardar, mas não reparem nisso, não, foquem em mim, foquem em mim. E eu tô sempre falando que vocês é muito importante pra mim, tá? Porque eu fico aqui e vocês me... Eu sei que vocês estão indo do outro lado e vocês mandam mensagem, é muito bom, é muito legal isso, tá? E é sobre isso que eu quero falar com você, que eu vim agradecer a vocês, os 700 inscritos. Porque foi no começo da semana e eu não tive como vir aqui falar com vocês. E hoje eu vim falar com vocês, muito obrigada, palma pra vocês. Muito obrigado, Deus abençoe cada um inscrito desse canal, que sejam todos abençoados, que eu tô sempre orando por vocês. Vocês estão no meu caderninho da oração, tá bom? Então, eu peço a Deus por cada inscrito desse canal. E eu tenho visto que todos que se inscrevem são pessoas abençoadas, pessoas de Deus mesmo. E então com isso abençoe o meu canal também, né? Vem pra trazer bênção, vem pra somar. Então vamos crescer, virar uma familhona, como eu sempre falo, aquela familhona bem grandona, bem enorme, sabe? Então eu gosto disso. Então eu tô passando só pra agradecer mesmo. Fica com Deus, tenha um dia abençoado. E não esquece, é sempre muito bom ter vocês aqui, sério. Sempre gostei. Beijo. Beijo.